Estamos de volta com A Casa é Sua e, gente, ela que já é de casa e eu estava aguardando a vinda dela para falar sobre o Miss Três Lagoas, que olha, mais uma edição. Gisela Peron, seja muito bem-vinda. Ai, obrigada, Mari, obrigada, TVC, né, de ter essa oportunidade de, mais uma vez, divulgar o Miss Três Lagoas 2024. Olha, o ano passado você esteve por aqui, se eu não me engano, fazia 25 anos já de Miss, não era isso? Exatamente. E esse ano, 26. É, 26. Olha que história, que legal, né, a gente ter essa história da beleza feminina da cidade, né? Com certeza. E foi assim, sequencial, né, não teve intervalos. Pois é. Ô, Gisela, me conta uma coisa, como que tá? Já tem data, horário e local para esse ano? Olha, nós temos a prévia da seletiva, que já é onde escolhe as meninas, né, seleciona, que será agora, dia 14 de março, né? Então, nós estamos aqui com o objetivo de divulgar para aquelas meninas que ainda não se inscreveram, ter ainda essa semana. Ai, dá tempo ainda, então. Isso, dá tempo. Gente, presta atenção, meninas, moças, mulheres aqui de Três Lagoas, presta atenção, porque, olha, ainda dá tempo de você se inscrever. E quem sabe poder... Gente, eu sempre quis dar um tchauzinho. Como é que é, Gisela? Faz aí. Sempre quis dar um tchauzinho assim. Então, como que faz para se inscrever? Então, as fichas se encontram na Academia Performance, da Rua Paranaíba, número 1050. Lá funciona nos três períodos, então o acesso é muito fácil, inclusive funciona a academia no sábado. E eu pretendo encerrar a inscrição no dia 12, né? Olha, gente. Então, vamos lá, meninas. Vamos atrás dos seus sonhos, aproveitar essa grande oportunidade, participar do Miss Três Lagoas, que é um abrir de portas, uma transformação na vida da pessoa, um resgate, né? Então, é uma oportunidade única. Ô, Gisela, quais são as categorias, né? E quem pode se inscrever? Olha, nós temos a categoria Teen, que são meninas de 14 anos, a categoria Juvenil, que é 15 e 16, a adulta, que é de 17 até 26. E esse ano tem uma novidade, a categoria Master, para aquelas meninas que já foram Misses em outros anos, e até mesmo pessoas de faixa etária de 35, de 40, que têm um sonho que não realizou, ficou guardado. Que legal! Então, isso daí está sendo, assim, uma grande novidade para o Miss esse ano. Está aí para aquelas pessoas que já têm filhos, já foram casadas, mas que podem participar. Que bacana, gente! Olha, essa é para a categoria, então? Master. Master. Isso. Ô, Gisela, além da idade, quais são os pré-requisitos, então, das meninas? Olha, a concorrente precisa ser brasileira, né? Residir em Três Lagoas, não pode já ter participado daquela categoria. Por exemplo, uma menina que está com 16 anos, já foi juvenil. Ela não pode, de novo, no juvenil. Ela pode tentar o Miss Coutry, né? Que é uma outra modalidade. Certo. Uma outra categoria. E também, assim, disso daí, eu acho que o mais importante está bem, vamos falar, está bem inclusivo o concurso. Então, muitas regras que existiam antes, que é faixa etária, altura, foram caíram por terra, né? Então, está bem fácil o acesso para poder participar. Às vezes, uma pequena tatuagem, né? Entendi. Então, hoje é permitido, porque eu acompanho a evolução do mundo Miss, no universo, não é só no Brasil, em Três Lagoas. Eu estou sempre procurando saber o que está mudando, o que está existindo para melhorar a oportunidade das pessoas participarem. Bacana. Gisela, conta para a gente, nesses 26 anos de Miss, hoje, na verdade, eu queria que você contasse desse de agora que está para acontecer, né? Qual que é o seu maior desafio? Olha, o desafio, primeiro, é você explicar para uma Miss que a beleza física não é suficiente para ela se eleger Miss Três Lagoas. Com certeza. Que ela precisa de outros atributos, além da beleza facial e corporal. Então, ela ter um dom, como cantar, como dançar, tocar um instrumento, falar uma língua, ser engajada em algum movimento social dentro da cidade. Todos esses atributos, eles constituem um conjunto que vai ajudar na eleição da Miss e ter uma Miss que a gente possa se orgulhar, né? De ter. Com certeza. Então, não é só a beleza física. Ser carismática, ter um acesso de estar sempre sorrindo com a população, que agrade as pessoas. Isso é muito importante. Certo. E hoje você já tem algumas candidatas. O que você vê a respeito quando os pais levam, os pais incentivam? Olha, é muito importante o apoio da família. É primordial para dar continuidade no trabalho que é feito depois da eleição, no reinado, né? Nesse ano que tem as atividades que a gente participa, os programas sociais. Então, se não tiver o apoio da família, principalmente quando é menor de idade, não tem como evoluir. Sim. E também tem a questão de observar se é a mãe que quer que a filha participe ou se a filha tem esse desejo. É importante que a candidata queira, em primeiro lugar, que ela tenha esse sonho. E aliado ao conjunto, se a filha tiver o sonho, tiver o apoio familiar, isso daí é maravilhoso para o concurso. Olha, gente, muito bacana. Então, Mistras Lagoas, que já é história na nossa cidade, né? Já vem, assim, de geração para geração. Gisela representando, né? Na verdade, ela que é a responsável pela transformação e pelo incentivo também das meninas. Assim como você estava falando, eu acho muito importante e muito bacana que você fale que a beleza não é tudo. Tem que fazer alguma coisa, tem que estudar alguma coisa. Isso é muito importante, principalmente hoje em dia, né, Gisela? E isso tem que agregar, porque isso daí te abre portas para o mercado de trabalho, para você ser bem sucedida na vida, para você crescer pessoalmente, profissionalmente. E isso precisa ficar bem claro. Então, na entrevista que é feita, né, assim que eu pego a ficha de inscrição, eu converso muito com as candidatas. Eu explico, porque ela precisa se sensibilizar, né, com a situação e procurar alguma coisa bacana para ela fazer uma atividade onde ela possa agregar valor à beleza. Olha aí, gente. Então, olha, fica o convite, então, para você até no dia 12 de março fazer a sua inscrição. Você pai, você mãe, que tem uma filha, né, que quer realizar esse sonho, incentiva. Incentiva porque nesse projeto, que já tem há 26 anos, eles também incentivam a fazer aí, né, algum curso, igual a Gisela falou. E isso é muito importante. Quem nos assiste, que é traslagoense, que sabe da história do Miss, vai se recordar aí de alguma Miss, ou até mesmo que conheça alguma pessoa que foi Miss. A que me marcou muito, Gisela, inclusive quero mandar um beijo para ela, é Erika Moura, que fez um grande sucesso. Hoje ela é mãe, uma mulher maravilhosa. Lindíssima, continua linda. Continua linda. Então, olha, ela foi o que mais me marcou. Gisela, um beijo para você, Erika. Gisela, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada, Mari. E eu quero depois ver os rostinhos dessas meninas, moças, mulheres incríveis, maravilhosas. Olha, obrigada pela grande oportunidade, pelo apoio de vocês. Eu sou eternamente grata. Ai, nós que agradecemos por poder compartilhar aqui com a gente. E aí